Olá moçada pescadora, aproveitando esse período que a gente está em casa, muito quietão, eu quero aproveitar também para compartilhar com vocês imagens do meu programa Arte do Atado, principalmente de pessoas e personagens que participaram comigo, foi segunda ou terceira temporada, então faz anos, então são imagens que eu fiz com o meu celular, não é uma imagem assim de grande, grande resolução, mas vale pelo conteúdo, pela alegria, pelo divertimento e até mesmo para homenagear os amigos que participaram do programa, tá bom? Então, e eu vou começar com um personagem bem animal, muito carinhoso, muito amigo, então espero que vocês gostem, confiram aí! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.